Bom dia a todos. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem agenda no Rio de Janeiro. Às 11 horas da manhã, a presidenta vai entregar 1.484 unidades habitacionais do programa federal Minha Casa Minha Vida. Após a cerimônia, a partir das 13 horas, a presidenta vai atravessar o túnel de conexão entre os bairros de São Gonrado e da Barra da Tijuca, na linha 4 do metrô Carioca. Depois, às 16 horas, a presidenta participa da reunião do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A presidenta retorna à Brasília no fim da tarde. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.